O povo de Deus, chegou minha bíblia, Nova Almeida atualizada, comentada, bíblia de estudo, NAA, vou fazer um unboxing aqui, pedi pela Amazon, amazon.com.br Chegou com o preço do frete, R$170,87 na livraria, é R$200 e tanto. Vamos lá, vamos fazer o unboxing. Confessa para o seu papai, para a sua mamãe, junta o seu dinheirinho, para de ir no McDonald's, no BK, compre essa bíblia para você, como presente de aniversário, Natal, Anamor, tudo. Olha aqui que baralhinha. Chegou. NAA. Mostra aí atrás. Viu? Agora eu vou abrir aqui para vocês verem. A tradução é a Nova Almeida atualizada, é a antiga Almeida revista atualizada, muito boa, eles melhoraram o português. Olha, parece que você está abrindo um iPad. Olha aí. E as notas de comentário são as da bíblia de estudo ESV americana, coisa muito boa. Olha como ela vem bonitinha. Tem papelzinho de presente. Olha só. Capem couro. Olha que bíblia chique. Está aqui. Nós vamos estudar Romanos, né? Que a gente está estudando. Olha aqui para você ver. Romanos. Atos. Romanos. Está aqui. Olha o tamanho das notas. Romanos 12, 13. Olha aqui. Quanta coisa. Olha só. Tamanho. Romanos 2, Romanos 1, a introdução, fala da antiga Roma, uma bíblia e tanto. Recomendo, nem tanto pela tradução, apesar de muito boa, Nova Almeida atualizada, mas pelo conteúdo da bíblia de estudo. Fica a dica. Recomendo, nem tanto pela tradução, 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 nem Obrigado.